Bom dia, bom dia! Começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica, Olhos d'Água Taquara, Rio Grande do Sul. Quem fala com vocês aí? Cristiano Martins. Parece que a Rosa tinha chamado, mas não. Bom pessoal, hoje o tratorzinho é um TC, né? Deixa eu ver aqui, o TC quer dizer... Não é TC não, TR. Tá aí, tá pessoal? Um TR-13, né? Tá? E a gente tá procurando aí um barulho, tá pessoal? Fui chamado na... Fui chamado pela dona do trator, né? O cliente, né? Vamos falar de cliente, né? Um barulho que surgiu aí, tá? Primeiro eu tinha me ligado sobre isso aqui, ó pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. O tubo que mexe na roda. A roda tá ali, tá pessoal? Entortou e não sobe e não desce. Então não regula, né? E eles chamaram pra desentortar essa peça. Se eu não desentortava, eu aconselho eles levar direto num ferreiro, né? Tem aqui em Taquara. Todo mundo faz serviço com ele aqui. Que é o Batatinha, né? Um abraço pro Batata aí se ele olha os vídeos aí, né? É o Marcos aí da tornearia, né? Ele tem ferraria e tornearia, tá pessoal? Aqui tem ainda um ferreiro na nossa cidade. E é bom o homem, tá? O homem sabe o que tá fazendo. Eu mandei pra eles levar pra desentortar direto, né? Aí, o que que eles fizeram? Começaram a trabalhar com ela sem a roda, tá? E enterrou muito, né? Enterrou muito as inchadas aí, né? Aprofundou demais, né? Porque você vai enterrando. A roda lá é uma roda guia, né? Pra não deixar enterrar. Onde é que tu consegue medir a profundidade. Ah, tirou a roda, ela vai toda pro fundo. E daí apareceu um barulho. Aí me chamaram lá pra ver o barulho. O barulho trabalha um pouco, né? A hora que começa a esquentar, fazia o barulho. Tá? Eu vi esse barulho. Aí passei pra eles. Eles perguntaram se podia continuar trabalhando, tá pessoal? Deu barulho, para. Esse é o conselho que eu dou. Para e tenta resolver, achar o barulho. A hora que tu achar o barulho, tu vê se é uma coisa grave ou não é. Para. Porque quando faz o barulho, acaba quebrando outras coisas junto, tá? Geralmente é isso aí. Então, quando eu fui lá, eu já fui com o carroção atrás, né? Porque se quisesse trazer, tá? Trouxe o trator pra cá, beleza? Como nós estamos com uma fila grande, demorou um pouquinho pra gente fazer isso aqui, tá? Tem bastante serviço, né? Até a gente conseguir olhar isso aqui. Tá? Mas ela faz barulho. E quando ela faz o barulho, ela faz barulho assim, tipo patinando dente. Dente de engrenagem, tá? Esse é o barulho que a gente percebe. E... então eu já comecei a fazer o serviço aqui. Tá? Tô te explicando mais ou menos pra vocês tentarem entender o meu barulho, tá? E eu achei essa engrenagem aqui, ó. Bem folgada, tá? Mas ainda ela tá engrenando, ó. Tá? Tá engrenando. Ela aqui, tá? E ela é uma engrenagem... É... Que toca basicamente tudo no trator, né? Tá? Então... Numa primeira e segunda, com a rotativa ligada, é aqui que vai fazer a força, né? Então... Então... A gente tá desmontando pra ver o que que é o problema, tá, pessoal? Hã... O problema que aconteceu, pessoal... Porque assim, ó. Não adianta eu... Eu resolver aqui, tá? Se é aqui, ó. Ainda não tenho certeza ainda, tá? A gente já... Tô passando pra vocês, né? Hã... Não adianta eu resolver isso ali e não achar a raiz do problema. Que a raiz do problema é o que tá lá embaixo. Olha lá o óleo, tá vendo? Tá seca a caixa. A caixa tava trabalhando seca de marcha. Como a gente viu esse vazamento todo de óleo aqui vazando da caixa. Acredito que é da caixa. Tá? Óleo não tem na caixa, então tem que tá vazando da caixa. Hã... Tem que tirar aqui fora, tá, pessoal? Tem que soltar essas duas... E trocar os retentores aí, né? Parece ser pelo retentor que tá vazando. Tá? Então vou ter que dar uma olhada melhor nesse vazamento aí. Pra ver aonde é que tá vazando. Porque tá quebrado aí, né? É engraçado. Tá lá do outro lado o vazamento de óleo. Tá? Tem que resolver o problema do vazamento de óleo. Essa é a questão, né? Então... Então peguei o meu saca polia lá, né? Saca polia da NASA. Tá? E a gente vai tirar a embreagem fora aí. Porque tem que tirar essa tampinha aqui. Pra gente poder mexer nela. Beleza? Aí eu vou mostrando pra vocês aí... Qual será o resumo aí, né? A gente vai ter que passar o orçamento, né? Se a... Se o cliente autorizar a gente faz. Se não autorizar a gente fecha. Tudo certo. Beleza? Bom, aqui pessoal. Quero mostrar aqui... A gente vai ter que condenar os rolamentos, né pessoal? Olha aqui. Tá? O que que achar? Esse aqui de cima até não tem folga, não tem, né? Mas tá um... Um rompo bem... Bem danado, né? Bom, é isso aí. Só esse aí que eu queria mostrar. Pra ficar registrado aí, né? Bom, aqui pessoal a gente abriu a... Essa parte aqui da rotativa, né? Que é a transmissão lateral. Pra gente... Pra gente... Ver se tem alguma coisa que... Poderia tá trancando, tá pessoal? Porque... Complicado aí, porque a gente... Não achou ainda... A... O problema da tobata, tá? De trancar ou fazer alguma coisa. Tá tudo certinho. A gente abriu a rotativa ali, tá? Eu já mostro pra vocês ali. Bom dia, bom dia. Bom, vou... Continuar o vídeo aí, né? A nossa tobatinha. Começar a montar aí o... O câmbio dela, né? A gente não achou nada, tá pessoal? Nada. A única coisa que a gente viu que ela tava trabalhando enterrada demais. Como eu tinha... Havia falado antes. Então a gente vai montar ela. Porque no meu raciocínio, tá pessoal? Aqui pra baixo não pode trancar nada. Porque ela tranca a rotativa e roda. Então, dali pra baixo é só roda, né? Não poderia trancar a rotativa. E se tranca a rotativa, poderia trancar as rodas, né? Então é até ali. Dali pra baixo é um raciocínio que a gente tem do funcionamento, né? Dessa parte do câmbio. Então... Como tranca... Como tranca tudo, né? No trator. Então eu tô desconfiado que seja a embreagem, tá? Não é que seja embreagem. Que isso aqui tava trabalhando muito fundo, tá? Eu fui lá na... Na... Na onde é que ele tava trabalhando com ela. Tá trabalhando muito fundo. E... E aí pode tá trancando em alguma coisa no fundo. E a embreagem abre o bico, né? Como era rapidinho que ele debreava. Pode... Pode tá aí o nosso problema. Tá? Mas tinha rolamento ruim, né? A gente vai botar os rolamentos novos. Ah... Já vai trocar os retentores também, né? Dali de cima. Ela vazava óleo aqui por cima, tá? Então a gente vai tentar deixar 100%. Tá? Rotativo eu também examinei, tirei a tampa dela em cima. Também tá tudo certo. A gente vai... A gente vai trocar algumas inchadas e apertar as inchadas aqui também. Bom, aqui pessoal, todas as peças limpinhas, né? Tudo certinho, como manda o figurino. Os rolamentos novos. E... O nosso manual aí, tá pessoal? Sempre montar com o manual junto. Beleza? Então a gente vai começar a montar os eixos aqui. Depois eu mostro pra vocês montado. Pronto. Bom, aqui pessoal. Tá? Os eixos já montados, né? Do câmbio, tá? Olha a folga aqui da engrenagem agora. Olha a folga da engrenagem. Você lembra que ela tava dançando bastante? Agora sim, ó. Só assim que ficou, ó. Pra cima e pra baixo. Ficou com uma folguinha. No mais, tudo certinho. Ah... Vocês lembram que ela tava folgada, né? Então no treinamento, tá pessoal? Vou ensinar passo a passo como deixar essas engrenagens justinhas, tá? Não banguela, batendo. Tá? Vou ensinar direitinho como se faz, tá? Sei que tá demorando o treinamento, tá pessoal? Mas agora a gente tá no final do ano aqui. E apertou a coisa. O serviço tá bem apertado. Tô... Né? Tô bem... Bem apertado mesmo. Aliás, esse vídeo vocês só vão ver... Depois da virada do ano, tá? Esse vídeo aqui. Do Tobatinha. Do Tobatinha. Porque a gente tá bem apertado com o serviço aí, né? Eu já tô postando um vídeo aí... Ah... Já em janeiro, tá pessoal? Os vídeos foram... Aumentando, né? Não... É um vídeo por dia. Não dá conta de botar mais que um vídeo por dia, né? Então a gente já tá lá em janeiro, né? Ah... Então... A gente vai fechar agora as duas tampas aqui. Ela já tá reguladinha. Ó... Compressor ligou. Ficou danado. Tá? Ficou firmezinha aqui. Bem firmezinha. Tá? Sem mais nada de folga. Sem rompe. Enrolamento novo. Cozerado. Beleza. Nunca. Nosso queira... Crived Boys Man. Tchau, tchau. Tchau, tchau.